Música Quem diria que um simples movimento como esse fosse decisivo para combater um mal que aflige muita gente no Brasil? A leishmaniose tegumentar, uma doença crônica que atinge a pele e as mucosas da boca, laringe, nariz e faringe. É apenas uma pulmada, mas que combate os efeitos colaterais associados ao tratamento da doença. O medicamento já apresenta resultados positivos na proteção dos rins, do fígado e do baço, que são órgãos normalmente afetados durante a quimioterapia utilizada no tratamento da leishmaniose. O novo medicamento pode representar uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, porque os efeitos colaterais são o principal motivo de abandono do tratamento. A pulmada foi desenvolvida por essa pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, a partir da Própolis Vermelha Alagoana. Nosso primeiro objetivo para o desenvolvimento e para a ideia desse projeto foi justamente em cima do potencial cicatrizante que a Própolis Vermelha de Alagoas tem. E como a nossa ideia era cicatrizar lesões dos pacientes que sofrem de leishmaniose tegumentar, então, com certeza, esse já seria um produto que a gente esperava bons resultados. A doença é transmitida pelo mosquito palha depois de picar o animal infectado. A expectativa é que a pulmada seja produzida em larga escala e usada gratuitamente pela população. O nosso sonho, com certeza, é que isso deixe de ser apenas um número, enquanto patente, e que realmente vá atingir o público-alvo da leishmaniose tegumentar. Chegue ao paciente, quem sabe, distribuído pelo SUS, assim como é feito com o fármaco principal. Então, a gente quer colocar essa coterapia na praça, com certeza.